A barriga de aluguer foi tema de tramas de telenovelas, séries e até mesmo em argumentos de filmes de cinema. Ainda assim, pelos constrangimentos legais, foi um conceito que se manteve longe da realidade portuguesa. Agora que se discute esta possibilidade para mulheres que não conseguem gerar um filho, o que pensarão os portugueses sobre esta janela aberta pela ciência? Sabem o que é maternidade de substituição? Maternidade de substituição? As barrigas de aluguer. Ah, ok, sim, 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 claro. Este é um tema que está a ser discutido na Assembleia da República e poderá vir a ser uma possibilidade para mulheres que, por razões congénitas, não têm útero e não são capazes de gerar uma criança. Como é que encaram esta possibilidade da ciência? Bem, na minha opinião, bem, acho que se a entrarem em acordo, acho que deve acontecer. Sem dúvida nenhuma, é uma evolução, a sociedade se calhar não está preparada para isso, mas acho que deve acontecer, na minha opinião. Não sou contra, totalmente contra, mas sei que levanta-se aqui uma série de questões que eu ainda não pensei, não aprofundei ainda, seriamente. Acho bem, eu também, não sou contra. Que era preciso muitas crianças, com poucas, não é? Imaginem a impossibilidade de serem pais, por uma razão feminina, não colocaria entraves em que fosse uma amiga sua, uma irmã ou até a sua própria mãe a dar à luz o vosso filho? Na minha opinião, não, não sei se no meu marido sim, mas na minha opinião não. Não tinha qualquer problema, se a entrarem em acordo, claro que sim, claro o problema. E o marido, o que é que acha? Eu também concordo, acho que temos de ter uma mente cada vez mais aberta e nos prepararmos para todas essas situações que podia pôr em causa, também a felicidade de todos nós, e acho que sim, acho que é algo que o futuro nos reserva e porquê que não? Estaria disposta a gerar o filho de outra pessoa? É complicado. Porquê? Ora bem, eu sou mãe e carregar um filho durante nove meses é complicado, pois... Aplicar dos direitos como mãe no final? Sim. Como a vós, estariam disponíveis para gerar e dar à luz o vosso próprio neto? Então, claro que sim. Eu estava, e até para adotar, achava muito bom que adotasse. Independentemente de ser familiar ou não, tem que ser alguém que realmente se deposite a 100% de confiança, porque a maternidade, a gravidez é todo um processo, é alguém que está a gerar um novo ser e tem que se conhecer os hábitos. Se uma mãe, tendo o seu filho, não consegue controlar tudo a 100%, como é que vamos conseguir controlar o comportamento dos outros? Portanto, daí ou não ter... é tudo muito complicado. Principalmente ser alguém familiar, eu acho, amigos é sempre um bocado, um bocado mais risco. Acho que família, diretamente, uma irmã, a mãe não diria, mas uma irmã, acho que jamais faria ao contrário. Que a gente gera a criança, não é? E anda grávida da barriga. E adotar uma criança fica grávida do coração. É do coração. Acho que é assim. O amor é que conta. A investigação e os triunfos das ciências médicas caminham grande parte das vezes a passos mais largos do que a nossa compreensão consegue alcançar. A discussão legal em torno deste assunto há de continuar na Assembleia da República, assim como nas casas de muitas famílias portuguesas.